Eu não tenho receio do ponto de vista de achar que isso vai fugir das nossas mãos. Acho que isso não vai acabar por acontecer, porque lá está. Quando começarmos a mexer com os poderes de controle, os próprios poderes de controle vão começar a abafar essas questões. Aquilo que eu acho, e relativamente às questões de trabalho, aquilo que eu acho é que vai continuar a haver espaço. Simplesmente o tipo de oportunidades que se vão criar vão ser totalmente diferentes e vai exigir muito mais da nossa capacidade criativa para conseguir... Repare, um caso concreto, o ActiveCampaign lançou esta semana, mais ou menos está sempre a mudar, lançou esta semana uma dessas redes para otimizar o nosso processo de comunicação automatizada com os clientes e eles fazem a leitura daquilo que o cliente quer receber, então dão um e-mail específico a cada pessoa. Isto é assustador, quer do ponto de vista do retorno que isso pode gerar, quer do ponto de vista do que é que pode acontecer no futuro. É eu enviar para 100 mil pessoas 100 mil e-mails diferentes. É assustador isto. E eu, do ponto de vista prático, humanamente, seria impossível conseguir conduzir uma coisa destas. Nós já o fazemos à nossa escala, não é? Dez pessoas vão para ali, dez pessoas vão para ali, mas nunca uma pessoa para uma pessoa. E isso vai trazer, que é potencialidade a quem estiver disposto para abraçar, como vai trazer, não... Neste momento, poder ter uma pessoa para explorar isto em específico é um negócio que eu consigo criar. Isto é um negócio que eu consigo criar. Ou seja, se houvesse uma pessoa que me conseguisse criativamente pegar neste projeto e conseguir conduzi-lo, é uma oportunidade de trabalho que não existia há uns tempos atrás, como muitas outras que foram aparecendo. Eu tenho tantas... Eu, quando vejo um vídeo, digo assim, foca-te nisto, que isto vai ser o futuro. Foca-te nisto, que isto vai ser o futuro. E ele vai conduzir uma rede dessas. Alguém tem que conduzir. Alguém tem que ser o comandante, porque aquilo nunca... Não vai chegar lá... Primeiro não chega lá sozinho. Alguém tem que desenvolver, logo isso são trabalhos. Depois, de chegar lá, é que ele tem sempre um objetivo específico. E alguém tem que definir o objetivo, desenhar o ecossistema e fazer com que aquilo vá para lá. Isto é que um e-commerce é um automatismo geral, é um ecossistema automatizado. Mas alguém tem que o construir e alguém tem que o desenhar. Ok, ninguém... O sistema não se constrói assim, senão era só chegar ali e carregar-se tarde. E eu começava a vender, sentava-me no sofá e aquilo aí que é... Não é assim que as coisas funcionam. Logo, acho que vai haver sempre um teto, um limite, e há aqui algumas notícias assustadoras que vão surgindo aqui ou ali, mas acho sempre que vão levar a far isso, porque eles próprios não têm interesse em perder controle sobre o que quer que seja. O controle é aquilo que fundamenta, neste caso, um estado social, é aquilo que fomenta uma economia e que fomenta tudo, praticamente. Logo, a partir do momento em que estes dispositivos assumem controle, acho que eles começam a bafar. É como o Facebook agora perdeu o controle do algoritmo que tem. É óbvio que não perde, não é? É óbvio que aquilo pode extrapolar e muito certamente já algo aconteceu, mas eles têm sempre forma de controlar ou desativar aqueles projetos, não é? Porque quem quer ter o controle continua a ser o poder de decisão do Facebook em si. E eles percebem isso, não é? Logo, quem crie nunca vai deixar aquilo ultrapassado. Lógico, acho que tem muito mais a mentalidade das pessoas em ver as coisas como uma oportunidade e não em viver na sombra da paneira e dizer assim Ah, mas eu gostava era de passar coisas e de fazer sempre a mesma coisa todos os dias. É, isso não vai acontecer. Vais entrar todos os dias no teu trabalho, todos os trabalhos vão ser assim. Vais entrar todos os dias no teu trabalho, não sabes o que é que vai acontecer e todos os dias vai ter que superar. É difícil? É, é o que eu faço todos os dias. É, é o que eu faço todos os dias no teu trabalho, não sei o que é que vai acontecer. É, é o que eu faço todos os dias no teu trabalho, não sei o que é que vai acontecer.